A Grande Jornal Rio Notícias, jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é terça-feira, 4 de setembro de 2018. Neste dia em 1871, há 147 anos, era proclamada a República Francesa. E nesta mesma data, em 1882, há 136 anos, Thomas Edison acende pela primeira vez na Central de Eletricidade a iluminação elétrica comercial. E estes são os destaques desta terça-feira. Manchete. Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprova o bilhete único no VLT. Ministério Público alerta que o Estado do Rio vai aplicar menos da metade do exigido na saúde em 2018. Campanha de vacinação contra poli-sarampo é prorrogada até o dia 14 de setembro. Relatório aponta que um em cada quatro estudantes deixa a escola após um ano no ensino médio. África do Sul entra em recessão pela primeira vez desde 2009. Venezuela vai adotar novo sistema de cobrança de gasolina nas fronteiras. Grande Jornal Rio Notícias. Veículos que tenham instalado o sistema de gás natural veicular estão dispensados da vistoria anual simplificada, feita pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro. É o que estabelece a lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado, sancionada pelo governador Luiz Fernando Pesão e publicada no Diário Oficial do Executivo, nesta segunda-feira. Os beneficiários da norma só vão ficar dispensados quando cumprirem a vistoria realizada pelo Inmetro. O DETRAN RJ deve entregar o documento de vistoria anual após consultar no sistema se essa vistoria foi realizada. E o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, lançou nesta segunda-feira em Bangu o mutirão do asfalto na Zona Oeste. Durante 30 dias, 100 operários vão se dividir em 6 equipes para tapar cerca de 30 mil buracos na região. E com investimento total de R$ 1,5 milhão, 250 ruas nos bairros de Bangu, Campo Grande e Santa Cruz serão beneficiadas. O trabalho do mutirão do asfalto vai ficar a cargo das Secretarias Municipais de Conservação e Meio Ambiente e Infraestrutura e Habitação. Nas zonas Norte e Sul, já foram 2.452 buracos tapados. A LERJ aprovou nesta segunda-feira a integração do VLT ao sistema do Bilhete Único. A medida faz parte do projeto de lei do deputado estadual Conte Bittencourt e vai seguir agora para a sanção do governador Luiz Fernando Pesão. Se sancionada, o passageiro pode utilizar o modal com seu custo incluído dentro do valor da tarifa do Bilhete Único. Isso significa mais economia para a população, já que o valor da passagem do VLT é de R$ 3,80. O novo texto altera a lei responsável pela criação do Sistema Único de Transporte. O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou um relatório alertando que o governo do Estado está investindo cada vez menos na área da saúde. De acordo com a pasta, até julho deste ano, o Estado aplicou só 4,2% da sua receita neste setor e com previsão de alcançar apenas 5% no final do ano. A Constituição estabelece que cada Estado deve investir no mínimo 12% de sua receita na saúde. E o relatório mostra também a queda de recursos nos últimos anos. Em 2014, foram 10,82%, caindo para 8,81% em 2015 e para 5,76% em 2016 e ficou em 5,10% no ano de 2017. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho! Jade, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Na próxima quinta-feira, dia 6, acontece a segunda edição do Game XP 2018. O evento acontece até este domingo e traz novidades do mercado de videogames e conta ainda com duelos entre os melhores jogadores do Brasil. O Game XP acontece no Rio Centro, que fica na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, número 3401, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O Sesc Nova Iguaçu e São João de Meriti vão celebrar o centenário de nascimento de Igma Bergman. Durante todo o mês de setembro, as duas unidades vão exibir gratuitamente filmes do cineasta sueco. A Mostra Lobo à Espreita, uma homenagem ao centenário de Igma Bergman, vai reunir nove obras do diretor. Ao longo da carreira, o cineasta acumulou mais de 30 filmes produzidos de 1940 ao ano 2000. Neste sábado, começa o primeiro Festival de Arte Generativa no Rio. No evento, mais de 30 artistas vão oferecer uma programação inteiramente gratuita de intervenções artísticas, visuais, sonoras e performáticas, além de oficinas para adultos e crianças. A entrada é gratuita. O evento acontece em diversos locais da cidade. A programação completa pode ser conferida no site facebook.com.bramultiverso.cc. O Teatro Bridget Blair, em Copacabana, recebe, às sábados e domingos, um musical O Mágico de Oz. O espetáculo conta a história de Dora, uma pequena garotinha que é levada para o mundo de Oz quando um ciclone passa pela fazenda de seus tios. Ela viaja em direção a uma cidade distante para encontrar um poderoso feiticeiro e ir para casa. O espetáculo tem sessão única às 5 da tarde. O ingresso custa 50 reais. O Teatro Bridget Blair fica na rua Miguel Lemos, número 51H, na zona sul do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do tempo. Rio e Niterói com céu parcialmente nublado. De uma idade relativa no ar, 74%. Para amanhã, previsão de pancadas de chuva em pontos isolados. E agora, na ilha do governador, 22 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. Diante do desencanto com a política que vem sendo manifestada pelos eleitores brasileiros em pesquisas de opinião, o Tribunal Superior Eleitoral lançou uma campanha para incentivar o voto nas eleições de outubro. Segundo o TSE, a campanha, veiculada em emissoras de rádio e televisão, bem como nas mídias sociais, visa sensibilizar os eleitores para a importância do voto como um instrumento de participação do cidadão na definição do destino do país. A ação alerta que quem não vota ou vota em branco contribui para a escolha de governantes e parlamentares com legitimidade reduzida e baixa representatividade. As empresas com faturamento inferior a R$ 78 milhões ganharam mais tempo para enviarem dados dos trabalhadores ao E-Social, um sistema que centraliza os dados de empregadores e empregados. A pedido das empresas, a Receita Federal esticou em um mês a primeira fase do programa e adiou a segunda etapa no mesmo prazo. A primeira etapa, que terminaria em agosto, foi adiada para o fim deste mês. Nessa fase, as empresas se cadastram no sistema e enviam tabelas. A segunda etapa, na qual os empregadores inserem os dados dos trabalhadores no E-Social, ocorreria neste mês, mas só vai começar no dia 10 de outubro. O Ministério da Saúde prorrogou até 14 de setembro a campanha nacional de vacinação contra a poli-sarampo. Pelos dados preliminares, a média de vacinação está em 88%. Em apenas sete estados, a meta de vacinar pelo menos 95% do público-alvo foi atingida. Estados e municípios que não atingiram a meta devem manter a campanha por mais 15 dias. Devem ser vacinadas contra a poliomielite, o sarampo, crianças de um ano a quatro anos e onze meses. E até o momento, mais de 1 milhão e 300 mil crianças não recebeu o reforço dessas vacinas. A recomendação é que estados e municípios façam busca ativa para garantir que o público-alvo da campanha seja vacinado. O primeiro ano do ensino médio, o sexto ano do ensino fundamental, tem as maiores taxas de reprovação e abandono de estudantes. É o que retrata os dados divulgados pelo Ministério da Educação. Essas taxas diminuem ano a ano, mas, no entanto, os números ainda seguem preocupantes. No sexto ano do ensino fundamental, 15,5% dos estudantes reprovaram ou abandonaram os estudos em 2017. No primeiro ano do ensino médio, esse índice aumenta para 23,6. E com isso, quase um estudante a cada quatro ou repete ou deixa a escola após cursar um ano do ensino médio. No Rio de Janeiro, 10 horas, 34 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Vânia. Pesquisadores da Universidade Charles Sturge, da Austrália, apresentaram um estudo que testaram a hipótese de usar teclados de computador para identificar sintomas iniciais do Parkinson, especialmente os tremores nas mãos. O mal de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa com mais ocorrências entre os idosos. Segundo estudo relatado, a eficácia do software foi alta, conseguindo identificar os pacientes diagnosticados com Parkinson em 78% dos testes. O programa é capaz de analisar o tempo entre os toques nas teclas e identifica os tremores. Já grupo de astrônomos da NASA descobriu presença de água e monóxido de carbono no planeta Júpiter. O achado foi visto por meio de observações de químicos e elementos no planeta, feitas pela sonda Juno. Ambos elementos foram avistados na grande mancha vermelha de Júpiter, o maior planeta do sistema solar. Os pesquisadores chegaram à conclusão de que o planeta é composto por uma chamada base de água gelada e água líquida, uma camada intermediária de amônia e enxofre e a parte superior de amônia. Já o Serviço Central de Proteção ao Crédito, ou também chamado de SCPC, investiga uma invasão de hacker ao seu banco de dados que detém mais de 350 milhões de dados pessoais de brasileiros. No domingo, o coletivo hacker publicou que havia obtido informações da empresa. Por outro lado, a empresa de proteção ao crédito não confirma o ataque, mas outros três especialistas em segurança da informação reconhecem a invasão, parte pela reputação das pessoas envolvidas e pelos arquivos vazados na internet. Já um artigo de cientistas publicado no Astrophysical Journal indica que a maioria dos planetas oceânicos, que são compostos basicamente por água, deve permanecer sendo habitável por um bilhão de anos. Nos últimos anos, os telescópios Kepler, Korot e seus respectivos terrestres descobriram mais de mil exoplanetas e vários milhares de possíveis candidatos para o papel de habitação. O crescente número de potenciais gêmeos do planeta Terra faz com que os cientistas pensem em quantos podem suportar a vida. E encerra as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário. Hoje, rende 0,500%. Dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 4,1351 para a compra, R$ 4,1357 para a venda. O euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,8013 para a compra e R$ 4,8034 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de juros medida pelo GPM, que é o índice geral de preços do mercado, foi de 0,51%. A Bovespa opera em alta, de 1,55%. O presidente da Argentina, Maurício Macri, anunciou uma série de novas medidas de austeridade para o país. O nosso país vizinho enfrenta uma grave crise financeira e renegocia com o Fundo Monetário Internacional um programa de ajuda de 50 bilhões de dólares. Entre as novas medidas, haverá uma redução na quantidade de ministérios e novos impostos a exportações. O plano prevê uma redução drástica em seu governo, que passa a ter menos da metade dos atuais 22 membros. O novo imposto vai taxar temporariamente até o fim de 2020 os embarques de produtos primários em R$ 4,00 por dólar e do resto das exportações em R$ 3,00 por dólar. E essa semana marca o início do ano letivo na França e uma das mudanças é a proibição do uso de telefones celulares pelos alunos dentro das escolas. Essa é apenas uma das reformas impostas pelo ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer. A nova lei, votada em julho pelo Parlamento, proíbe o uso dos alunos dos celulares e todo tipo de objeto conectado à internet, como os tablets e os relógios. Algumas exceções são previstas para estudantes com deficiência física ou para o uso pedagógico. Mas esses casos serão decididos individualmente pelas diretorias dos estabelecimentos. A África do Sul entrou em recessão no segundo trimestre pela primeira vez desde 2009. Essa recessão atinge os esforços do presidente de Sírio Ramaphosa de reanimar a economia após uma década de estagnação. A Agência de Estatísticas da África do Sul informou que a economia contraiu 0,7% no segundo trimestre diante de declínios nos setores de agricultura, transportes e varejo. O RAN ampliou as perdas contra o dólar para mais de 2% e os títulos do governo caíram após a divulgação dos dados. Analistas esperavam que a economia cresceria 0,6% no período. E a Venezuela começa a implementar um novo sistema de cobrança de gasolina. Essa medida faz parte de um plano piloto para algumas áreas de fronteira antes de aumentar o preço do combustível, como detalhou o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Ele sinalizou que o país que tem a gasolina mais barata do mundo vai passar a vender o combustível a um novo preço internacional entre setembro e outubro e aplicar um sistema de subsídios para os motoristas. Enquanto isso, o governo vai instalar novos dispositivos eletrônicos de cobrança nos postos de gasolina de oito estados próximos às fronteiras, com a Colômbia, Brasil e o Caribe, para tentar deter o contrabando de combustível. No Rio de Janeiro, 10 horas, 40 minutos. Rio de Repórteres Polícia Federal vai investigar um incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. E o repórter Rafael Costa tem mais informações. A Polícia Federal ficará responsável pelas investigações do incêndio que destruiu parte do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Ainda não há previsão para o início das investigações, nem para a avaliação da perícia com relação às condições da estrutura. O Departamento de Repressão a Crimes contra o Patrimônio, da PF, é o que tomará conta das investigações para saber se foi um acidente ou se o fogo foi criminoso. Na manhã desta segunda, o Corpo de Bombeiros já tinha controlado o fogo e terminava com os pequenos focos das chamas que permaneciam. Autoridades e órgãos do governo lamentaram o ocorrido. O presidente Michel Temer usou a conta pessoal no Twitter para se manifestar. Temer classifou como incalculável a perda do acervo do museu. O presidente afirmou que era um dia triste para todos os brasileiros. Em sua conta no Facebook, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, classificou o acontecimento como trágico. Crivella falou que é um dever nacional a reconstrução do museu, com a recomposição de cada detalhe. O governador do Rio de Janeiro, Fernando Pezão, seguiu o mesmo tom de lamento. Pezão afirma que todos perdem com o acidente. O Ministério da Cultura soltou uma nota no site do órgão lamentando profundamente o ocorrido. A pasta destaca que as causas e responsabilidades devem ser rigorosamente apuradas. O texto ainda destaca que o Museu Nacional é a instituição científica e de museologia mais antiga do país. O órgão também revelou que desde o ano passado apoiava a elaboração de um projeto que revitalizaria o prédio. Mais de R$ 21 milhões, conseguidos através do BNDES, financiariam esse projeto. O Ministério também destacou que fará todo o esforço para apoiar o processo de reconstrução. Também através de nota, o Ministério da Educação lamentou o incêndio e destacou que não medirá esforços para a recuperação do patrimônio. O incêndio que destruiu boa parte do Museu Nacional começou por volta das 7h30 da noite deste domingo. Boa parte do acervo de mais de 20 milhões de itens foi atingido pelas chamas. O museu completou 200 anos em 2018. Ainda não há informações sobre a causa dos incêndios e não há registro de feridos com o ocorrido. Reportagem Rafael Costa. Governo Federal e bancos prometem ajuda financeira para reconstruir o Museu Nacional. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. O ministro da Educação, Rociali Soares, disse nesta segunda-feira que o governo federal vai liberar, inicialmente, R$ 10 milhões para garantir a segurança do Museu Nacional do Rio de Janeiro depois do incêndio que ocorreu neste domingo. Temos ações importantes de cercamento do local, de colocação de proteção para que não tenhamos desabamento, ou seja, um reforço das estruturas para garantir que a estrutura seja preservada ao máximo possível, a cobertura para proteção. Então, estes recursos, inicialmente, já serão disponibilizados para a Universidade Federal, que fará os trâmites para as contratações emergenciais que serão necessárias, de novo, respeitando os trâmites legais. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Roberto Robadei, parte do acervo conseguiu ser resgatado. O prédio é muito antigo. Nós retiramos algumas coisas, ainda quando o incêndio ainda não estava completamente conflagrado em alguns ambientes. No primeiro pavimento, nós entramos, mas depois começou a desabar, porque o incêndio já estava em cima, começou a desabar coisas, nós tiramos as equipes, mas dali tiramos muita coisa e lá dos fundos também. Funcionários que trabalhavam no museu removeram, nesta segunda-feira, restos de escombros, com o intuito de achar algum objeto de valor histórico. Normalmente, esse trabalho de rescaldo é feito só pelos bombeiros, mas, neste caso, como se trata de peças antigas, é preciso ter o acompanhamento de especialistas para que se faça a distinção de um simples resto de escombro para um artigo valioso. O presidente Michel Temer anunciou também a criação de um grupo de bancos e empresas para financiar a reconstrução do museu. Fazem parte desta parceria a Federação Brasileira de Bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, Vale e Petrobras. A Defesa Civil do Rio de Janeiro mantém o local interditado, pois ainda há risco de desabamento. Reportagem Cíntia Moreira. Tribunal Regional Federal da Primeira Região derruba a suspensão de defensiva agrícola usada por produtores de soja. E o repórter Rafael Costa também tem mais detalhes. O vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Cássio Marques, derrubou nesta segunda-feira a decisão que proibia novos registros de produtos à base de glifosato, defensivo agrícola amplamente usado em plantações de soja. A proibição havia sido ordenada pela sétima vara do Distrito Federal. Segundo nota divulgada no site do TRF1, a decisão foi tomada após análise da suspensão da liminar feita pela Advocacia Geral da União. Na avaliação da corte, a decisão de suspender o uso de produtos à base de glifosato estava causando danos à economia, já que é um produto muito usado no campo. A publicação também destaca a falta de conclusão dos órgãos responsáveis pela avaliação toxicológica do defensivo. Outro motivo destacado foi o impacto econômico que, segundo a nota, poderia chegar a um prejuízo de R$ 25 bilhões na balança comercial, com chance de desabastecimento interno, quebra da produtividade e interferência na competitividade no mercado externo. Antes da decisão desta segunda, entidades ligadas ao agronegócio já tinham se manifestado contra a suspensão do uso do produto. João Martins, presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, em entrevista à agência do Rádio Mais no dia 22 de agosto, cobrou esclarecimento sobre a suspensão. Hoje nós entramos com a ação no Supremo, estamos esperando que a Advocacia Geral da União também entre, porque o que está se discutindo? O que a população sabe de verdade do que faltava? Então nós precisamos esclarecer a população. Se nós tivermos a prova absoluta de que isso realmente é maléfico à população, a SNA não vai defender. O SNA está querendo é mostrar, com parecer técnico, com parecer de cientista, que esse tipo de defensivo, que é usado no mundo inteiro, se realmente isso está e pode vir a afetar a saúde humana. Se não, nós temos de ir para a população, levar para a população os esclarecimentos. A população precisa saber a verdade. Além do glifosato, a decisão também permite que produtos com abamequitina e tiram tenham novos registros. Reportagem Rafael Costa. Desemprego em Rondônia atinge mais de 16% dos jovens de 18 a 24 anos. Mais detalhes com a repórter Camila Costa. Em Rondônia, de acordo com dados do segundo trimestre de 2018 da PNAD, a taxa de subutilização da força de trabalho, que agrega os desocupados, os subocupados por insuficiência de horas e a força de trabalho potencial, ficou em 15,5%. Prejudicado com o desaquecimento do mercado de trabalho e com baixa na competitividade, o setor da indústria propõe uma reforma na matriz educacional como meio de atuar sobre a composição da oferta de vagas de emprego. Segundo Alex Santiago, diretor regional do Senai em Rondônia, o ensino técnico e a educação sempre serão uma das opções para que a competitividade do trabalhador seja cada vez maior. Quando nós estamos falando de uma indústria 4.0, de processos cada vez mais otimizados e automatizados, no sentido de que a produtividade e a produção possam ser maior, nós estamos falando também de um trabalhador que vai se inserir nesses processos, mas para que isso se dê, ele tem que conhecer os processos e conhecer muito mais ainda os fundamentos desses processos, para que ele possa, a partir daí, modificar o processo de sorte a otimizá-lo e a melhorá-lo por consequência. Lucas Guimarães Passos, de 18 anos, quer estar preparado para essa realidade. Para tentar aumentar suas chances no mercado de trabalho, decidiu fazer um curso técnico de panificação. Está com expectativas de contratação para os próximos meses. Fiz ele também pensando na profissão e no caso que, como ter um curso no Senai ajuda bastante na hora de procurar um emprego. Está difícil, posso te dizer, portas assim abertas não tem muito. Eu já cacei muito trabalho por aqui, mas não está sendo. Em Rondônia, o desemprego atingiu, no segundo trimestre deste ano, 16,4% dos jovens entre 18 e 24 anos. Reportagem Camila Costa. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Seleção Brasileira inicia a preparação para os primeiros amistosos pós-Copa do Mundo. Contem tudo para a gente agora. Pode deixar, Cláudio Salles. Bom dia para você. Bom dia, Zânia. Bom dia, Mirosmar. Uma ótima terça para quem acompanha o grande jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar dessa reconstrução da Seleção Brasileira pós-Copa. Exato. A Seleção que se prepara para os jogos de sexta-feira contra os Estados Unidos, lá em Nova Jersey, às 9h30 da noite. E depois tem um compromisso contra a Seleção de El Salvador, já na capital Washington. E o time do técnico Tite já está toda concentrada lá em Nova Jersey. E vai ter algumas novidades. Como ontem já foi anunciado, o corte do lateral direito Fagner, que sentiu um problema na coxa esquerda. Então foi liberado, ficar três semanas parado. Isso pode afetar também a participação dele na semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. Esse assunto é até para daqui a pouco. No lugar dele, o técnico Tite convocou o Éder Militão. Ele que foi um dos destaques do São Paulo no primeiro semestre. E está agora defendendo as cores de Porto e de Portugal. Então a Seleção... Começou a jogar agora há pouco lá, por sinal. Exato. Ele está começando agora, mas a gente tem que considerar o momento dele. Sim. Que está nas melhores fases, podemos dizer assim. Então acho que foi até coerente a substituição no lateral. E o Éder Militão que vem merecendo sim a presença na Seleção Brasileira, né Amiro? Correto. Foi uma convocação coerente e segue a linha de raciocínio do Tite. Então agora vamos ver, né? Ainda mais que ele também está já na parte do futebol brasileiro. Conhece o futebol brasileiro. O Éder Militão jogou o primeiro semestre todo aqui. Queria até continuar aqui, mas não conseguiu, né? Suspender para ir para o Porto só no final do ano. Agora está naquela fase de adaptações. Pois é. E o time... O Tite deve definir já a equipe que vai a campo na sexta-feira já no treinamento de amanhã. E já começa a iniciar já. Começam a fazer os testes com os jogadores. E o Tite deve anunciar do jeito que ele sempre faz. Já desde que ele chegou à Seleção Brasileira em 2016, não foi? Em 2016. Maio, junho de 2016, se não me falo na memória. Na verdade chegou mais até para... Março. Acho que foi para março. Que foi até naqueles jogos contra o Equador, bem lembrado. Verdade, foi março. Então o Tecnico Tite deve anunciar ainda sexta-feira a seleção que deve ir à campo. O que não deve mudar muito em relação àqueles que foram a base da seleção na Copa do Mundo, né Amiro? Correto. Ele tem um plantel em mente, né? Que ainda tem muitos jogadores da Copa. E vai adaptando e atualizando ela, né? Fazendo aquela renovação aos poucos. Embora já tenha pessoas ali, tipo o Paquetá, que tanto o povo pediu. O pessoal do Grêmio. O Everton, por exemplo. O Jeromel. Que está brilhando no Everton. Também já foi bem no Oxford no período passado, né? Na última temporada pelo Campeonato Igreja. E também que fez um belo Campeonato Brasileiro pelo Fluminense. Também teve a chance o Pedro, né? Mas se machucou. Tanto que o Fluminense foi a base, né? Do atacante, de qualquer jeito. Sim. Ele está colocando aos poucos. Aos pouquinhos vai fazer uma mudança dele. Porque, quer ou não, é uma pressão. A Copa América vai ser no Brasil. Exato. E o Brasil tem que ganhar. O brasileiro não aceita perder. E o Brasil tem essa mania. A Copa América que o Brasil vai receber. Teremos cinco sets aqui. E a gente torce o Brasil. Que você até citou na gravação, né? Que a gente estava fazendo. Que o Brasil, todas as vezes que sediou. A Copa América sempre ganhou. E o Tite tem mais um desafio aí pela frente. Para você ter ideia. O Brasil tem oito Copas Américas. Gou quatro no Brasil. É tanto que o primeiro título fora do Brasil na Copa América foi em 97. Se eu não me engano, foi na Bolívia. É, na Bolívia. Vocês têm que migulir, né? Lembro perfeitamente, não. Eu vejo vídeo nas redes sociais. Eu tinha quatro anos na época. Pergunta que não quer calar. Mas se treinar direitinho, não ganha? É. A regra diz que sim. A tendência é essa, né? A regra diz que sim. Vamos então sair um pouquinho da seleção brasileira. Vamos falar do Flamengo. Você citou o Lucas Paquetá, que está com a seleção brasileira. O Flamengo que tem uma série de desfocos para o jogo de amanhã com o Internacional. Além do Paquetá, que está com a seleção brasileira. Repito. O técnico Maurício Barbelli não vai poder contar com o Coijá, que está com a seleção colombiana. Também não vai ter o Diego, que tomou o terceiro cartão amarelo. No entanto, o Léo Duarte volta. Ele que cumpriu suspensão no jogo contra o Ceará. Está de volta entre os titulares. A diretoria rubro-negra está tentando negociar, tanto com a seleção brasileira e também com a seleção colombiana, a possibilidade de não escalar nem o Coijá e nem o Paquetá nos amistosos de terça-feira. E o que acontece? Junto com o Cruzeiro, as duas equipes estão rachando um jatinho para trazerem esses jogadores dos Estados Unidos a tempo de chegarem para as semifinais da Copa do Brasil, que acontece no dia seguinte. Então, vamos falar primeiramente do jogo de amanhã, que é um compromisso muito difícil que o Flamengo vai ter. E sobre esse esquema que o Flamengo e o Cruzeiro estão tentando organizar por conta dos desfalques da Copa do Brasil, né, Amiro? O Flamengo tem muitos desfalques no jogo chave. Por quê? Internacional segundo colocado e o Flamengo terceiro. Se o Flamengo ainda sonha e aspira com o título, precisa muito ganhar esse jogo fora de casa para tentar encostar no São Paulo. Aí não depende dele. É cinco pontos de diferença, mas pode passar o Internacional. Tem essa chance. Então, é um jogo muito importante. Tem que superar essa barreira dos desfalques. Por isso que a gente fala que tem que ter o tal do plantel, do elenco, né? Como também já é uma... Deixa para a próxima questão do jatinho. Você tem que fazer o elenco. Se o calendário é ruim e, de fato, é do futebol brasileiro, você assinou o contrato. Não precisa fazer essa cobracia maluca para tirar o cara dos Estados Unidos, para chegar a tempo no Brasil. Aí vai chegar todo cansado e não vai ser produtivo. É, o que não é uma garantia também de boa atuação, né, esse esquema. Você falou da vitória se o Flamengo tem que vencer. E detalhe, se o Flamengo perder e, por acaso, o Grêmio venceu o seu jogo contra o Santos lá no Pacaibu e a equipe do Atlético Mineiro vencer, ou melhor, a equipe do Palmeiras vencer o Atlético Paranaense na Arena Palmeiras, o Flamengo também sai da terceira posição e vai parar na quinta. Já começa a mudar o objetivo. É se manter no grupo que vai para a Libertadores e, tipo, vai dar um tchau. Não tem problema. É a famosa faca de dois gumes que o Flamengo tem que encarar pela frente. E uma derrota pode complicar todos os planejamentos organizados pela diretoria, principalmente nesse período eleitoral. Vamos falar, então, mudando do Flamengo, falar do Botafogo. O Botafogo, que tem uma situação bem complicada já pelo Cruzeiro na quarta-feira, mas vai ter que superar o problema dos seus atacantes. Tanto que o Chiesa e o Brenner sofrem com a falta de gols. O Brasil tem uma ideia. A última vez que o Chiesa marcou foi contra o Bahia no primeiro turno, em junho. Dia 11 de junho, eu lembro desse jogo. Exato. E o Brenner também, a última vez que ele marcou foi só em abril, na vitória do Grêmio lá no Newton Santos. Então o Botafogo tem que encarar esse problema seríssimo no seu setor ofensivo. Não é à toa que o Botafogo só tem em torno de 20 gols marcados no campeonato brasileiro. Tem uma média inferior a um gol marcado por jogo. E outro detalhe, o Botafogo, o Chiesa se machucou e não voltou até agora. E não sei que metamorfose é essa que está acontecendo no Botafogo, que qualquer lesão que acontece lá você vira um 3, 4 meses. O Gatito, por exemplo, se machucou e até agora nada de voltar. Tem contusões que em outros clubes parece que é coisa simples, volta logo no Botafogo vira um negócio absurdo. É uma questão também para a gente analisar o Departamento Médico também. A gente não pode deixar de destacar o outro lado da história, né, Miro? Correto. Então amanhã a gente volta falando sobre a rodada do Brasileirão, Miro Osmar? Correto, gente. Até amanhã. Com as informações, encerramos a nossa participação por aqui. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Miro Osmar Salles. Até amanhã, meninos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprova o bilhete único no VLT. Ministério Público alerta que o Estado do Rio vai aplicar menos da metade do exigido na saúde em 2018. Campanha de vacinação contra a poli e sarampo é prorrogada até o dia 14 de setembro. Relatório aponta que um em cada quatro estudantes deixa a escola após um ano no ensino médio. A África do Sul entra em recessão pela primeira vez desde 2009. Venezuela vai adotar novo sistema de cobrança de gasolina nas fronteiras. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Rafael Costa. Cíntia Moreira. Camila Costa. E Miros Marçaliz. Redação, Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de jornalismo, Adriano Dias, nas férias de Lohane Alvim. E você pode conferir o grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Analisando os Fatos com a apresentação de Eduardo Araújo.